Agora, no dia 11, vai entrar em vigor a nova reforma trabalhista. O senador Paulo Paim, que aqui está, foi um grande combatente contra essa reforma trabalhista, nos liderou aqui. Eu quero aproveitar, senador Paulo Paim, para comunicar que as centrais sindicais estão chamando mobilizações no próximo dia 10 contra a reforma trabalhista, mas também estamos colocando o bloco nas ruas contra qualquer projeto de reforma da Previdência, porque a gente sabe que esse governo está querendo avançar na reforma da Previdência. É claro que eu sei que eles não têm votos para aprovar uma PEC, mas temos que ficar de olho em artimanhas que eles queiram fazer para aprovar alguns pontos que não sejam para o projeto de emenda constitucional. Mas eu lamento muito toda a tramitação dessa reforma trabalhista aqui, senador Paulo Paim. Há 15 dias atrás saiu um jornal do Espírito Santo, em que trazia o chamado a empregos, oferecendo 4,45 por hora de trabalho, bobs, outras lanchonetes e restaurantes, para um trabalhador trabalhar cinco horas no final de semana, ganhando 4,45 por hora. Cinco horas no sábado, cinco horas no domingo. Eu fiz as contas. 170 reais. É esse tipo de trabalho que eles querem transformar em trabalho formal. Você sabe que está havendo uma grande comemoração para os setores do governo sobre o crescimento do emprego. Só que eu peguei os números do IBGE, senador Paulo Paim. O crescimento de empregos é todo emprego sem carteira assinada e por conta própria. Quando você vai ver emprego de carteira assinada, houve uma redução de 800 mil empregos nos últimos 12 meses. E vale dizer que o Temer, desde que entrou, em maio de 2016 para cá, o aumento do desemprego já foi de 1 milhão e 700 mil pessoas a mais desempregadas. É nesse contexto, senador Paulo Paim, que eu quero aqui falar dessa entrevista do ministro Ives Gandra, presidente do TST. Porque, de fato, essa entrevista chocou o Brasil. Eu quero, primeiro, falar para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra. Eu ia começar falando que ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, ministro Ives Gandra. Mas eu acho que não. Foi importante o senhor falar, para a gente entender como funciona a cabeça dessas elites brasileiras. É impressionante o trecho que o senhor diz o seguinte. Não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo, um salário mínimo, o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil. É uma cabeça escravocrata. Tem cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Ministro Ives Gandra, o senhor é presidente do TST. O senhor sabe que dano moral não é só ofensa. Por exemplo, se um trabalhador perde a mão, é dano moral. Quer dizer que o trabalhador que recebe um salário mínimo tem um tipo, nesse caso, de pagamento diferenciado daquele outro que recebe 50 mil reais. É um trabalhador que recebeu um salário mínimo, é um trabalhador de primeira classe e um outro de segunda classe. É uma cabeça completamente escravocrata. O Brasil teve 300 anos de escravidão. Foi o país com o maior número de escravos de todo o Ocidente. O último país a libertar seus escravos. E a gente vê, no século XXI, o presidente do TST dizer que o dano moral, e defender isso, que foi aprovado aqui por esse Senado Federal, o dano moral de um trabalhador que recebe salário mínimo, é diferente de um trabalhador que recebe 50 mil reais. São dois tipos de cidadãos. É a cabeça escravocrata, volto a repetir. E o pior, hoje o jornalista Bernardo de Melo Franco fez um artigo na Folha de São Paulo, em que falava desse caso, dessa entrevista do senhor, ministro Ives Gandra. E ele falou do seu salário em dezembro do ano passado. Um salário de 85 mil reais. O senhor recebia 33 mil e 700, 6 mil e 500 de auxílios e gratificações, férias, 3 mil e 300 por instrutoria interna, soma tudo. Aí vai para 85 mil e 700. Aí, engraçado, senador Caperib, esse ministro defendeu o trabalho intermitente. Eu falei agora do jornal do Espírito Santo, que pedia, oferecia empregos, 4h45 a hora. Cinco horas no sábado, para trabalhar em lanchonetes, bobs e outras. E cinco horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador ganharia no final do mês? 170 reais. E esse ministro, que recebeu 85 mil reais em dezembro, quer esse tipo de trabalho. Um trabalho completamente precarizado, que eles querem transformar em trabalhos formais. Senador Randolfe Rodrigues. Senador Lindenberg. Eu não poderia não apartear a V. Exª. Para entrar no tempo do senador Lindenberg. Serei breve, numa parte. A declaração do ministro Ives Gandra, na verdade, propõe no Brasil a instituição de uma sociedade de castas a partir do vencimento. Muito feliz foi o Bernardo Melo Franco, em artigo publicado, aliás, na sua coluna do jornal Folha de São Paulo, salvo engano, de hoje. Quando ele faz o concreto diagnóstico de que a fala do ministro Ives, por um lado, tem o seu grau de sinceridade. Lembra, senador Lindenberg, que durante a reforma trabalhista, a que os defensores da reforma diziam que ninguém ia ser idiota em retirar um direito social sequer. Nisso, o ministro Ives diz claramente que essa reforma trabalhista é retirar direito social, sim. Me parece que quem foi idiota foi aqueles que acreditaram na palavra do governo de que aquela reforma não retiraria nenhum tipo de direito dos trabalhadores e nenhum tipo de direito social. que acreditou que aquilo, na verdade, fosse a expressão da vontade do governo. Por fim, a palavra do ministro Ives Ganda, na verdade, é a expressão de uma elite escravocrata, que não aceita o enfrentamento do principal problema que nós temos nesse país, que é o problema da desigualdade. Eu agradeço a parte, senador Randolfo, e mostra desconhecimento em economia. Para gerar empregos, tem que retirar direitos. O que é isso? A gente teve um momento na história desse país que foi justamente o contrário. Houve mais direitos. O aumento do salário mínimo acima da inflação, em 77%, foi fundamental para criar esse grande mercado do consumo de massas. Agora, volto a me dirigir a esse ministro, presidente do TST. Vossa Excelência, devia pedir desculpas ou pedir afastamento das suas funções. O senhor não tem condições de ser presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Volto a dizer, a sua cabeça é uma cabeça escravocrata, é cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. O senhor teve a cara de pau de dizer o que muitos aqui nesse Senado negaram, mas defendeu. Ou seja, quem recebe um salário mínimo por dano moral tem que receber um valor. Quem recebe 50 mil reais recebe um valor superior. Senador Randolph, eu já falei aqui. Você sabe que perda de uma parte do corpo. Se um trabalhador perde um braço, é dano moral. O ministro sabe. Não é só ofensa. Então, quer dizer que se for um trabalhador que recebe um salário mínimo, ele pode receber 50 vezes a menos de quem recebe mais de 50 mil reais. Isso é um escândalo. Para o senhor, não tem nem sociedade de classes. É como o senador Randolph falou, castas. O senhor olha para um trabalhador como se fosse um escravo. E essa reforma trabalhista, infelizmente, é isso. Traz de novo a sempre escravidão no país. Eu estou chocado. E eu espero que o senhor peça desculpas ao país. Ou se afaste, porque o senhor não tem condições de continuar como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Não há solidariedade em V. Exª. V. Exª que vive no andar de cima. 170 reais do trabalho intermitente, senador Requião. Não deve ser o que ele gasta no almoço com vinho. ganhando 85 mil reais? Ele fala dessa forma dos trabalhadores? Então, eu, sinceramente, subo a essa tribuna, porque eu acho que no próximo dia 10 a gente tem que ocupar as ruas desse país. Eu tenho dito para as pessoas, nós estamos lutando aqui, mas aqui é difícil. a resistência central tem que ser nas ruas do país. Eu encerro essa minha fala, chamando todos a participarem dessas mobilizações nas cidades brasileiras no próximo dia 10, porque dia 11 entra em vigor essa reforma. Na verdade, vai entrar em vigor na próxima segunda-feira. E o que eu acho que vai acontecer é precarização maior ainda dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.